Bora rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, estamos aqui no Skin.Club para fazer aquela abertura de caixa selvagem Para quem não conhece o Skin.Club, é um dos melhores sites de abertura de caixa que está tendo naquele IP, que fechou rapaziada E é o seguinte, se você clicar no link que está na descrição do vídeo, você consegue ganhar 7% de bônus no seu depósito Vai aparecer isso na sua tela, você clica em resgatar bônus naquele naipom, fechou, e daí você chega chegando rapaziada O site conta com várias opções de pagamentos, por exemplo, como cartão de crédito, Paypal, BaSkin, Boleto, Pix e muitas outras coisas Além de clicar no link, você pode facilitar a sua vida também vindo aqui, digitando o cupom Taru naquele IP e adicionar, fechou? Vai ganhar 7% de bônus no depósito de vocês Então, vamos lá, abrir umas caixinhas que nós estamos aqui com mil doletas, papai, naquele naipom Cara, o que será que eu consigo fazer com mil dólares? Eu estou querendo fazer uma loucura, uma maluquice Olha, deixa eu procurar umas caixas bacanas aqui, que o pagode vai rolar Tem uma caixa chamada The Gold, uma caixa barata, tranquila, dá para comprar tranquilo Pode ganhar até uma butterfly aqui, olha, essa butterfly é cara, tá ligado? Essa opção é boa, tudo bonitinho Vou abrir 5, para ver o que acontece quando eu abro 5 caixinhas dessas Mano, ó, gira, 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 vem Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada Cadê o pagode? Ó, beleza Essa 5 e 7 aqui é bonita, hein? Eita! Caraca, 5 e 7 é bonita, tá demais, mano? Que isso, já começamos bem no primeiro pagode Sem doleta de lucros, que isso? Não acreditei, ó, lucrou, resetou Vamos para outra, que é o seguinte, cara Tem uma caixa aqui que eu gosto muito, mas ela é cara, ela puxa Cara, aquela caixinha de faca, tá ligado? De faquinha Ó, knife O que pode vir no knife? O knife só vem facas, tá ligado? A coisa mais larulera é uma boreal forest 150 dólares Vamos abrir uma caixa de faca? Bora Nossa, gaguejei tudo Beleza Deixa eu ver o que vai vir aqui no pagodinho, rapaziada Abrimos ela Suave Opa Nossa, butterfly aqui dava bom, hein, cara? Olha lá, ó Pegamos, perdemos 50 dólares Mas estamos 50 dólares no lucro Tranquilo Vamos para outra Será que tem uma caixa de luva? Gloves? Gloves Aqui, ó Gloves Combate O que é Gloves Combate? Bonitinha Pode vir facas Pode vir luvas Mas pode vir esses trem doido aqui também, tá ligado? É muito arriscado Eu gosto de risco? Eu gosto Dá aquela adrenalina no coração Gostosa Maravilhosa, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Se vi a luva ou dou a bunda Ai, o Dragonfire 50 doletas 43 dólares E a caixa custou quanto? 50 Não tivemos lucros Mas ela acha que o site tem upgrade Beleza, tropa Double flight A pronúncia tá muito boa, filho 100 doletas pra ganhar quanto? Cara, o problema Sabe o que é que eu pio, ó? Toda caixa que tem essa skin aqui, olha M4 Temucal Dá merda Aqui, ó Se liga, se liga 100 doletas Vai dar asneira Vai dar BO Vai cair ela Sempre cai, mano Essa skin é mal suada Se liga Eita Eu tô achando que eu entendi Eu entendi o segredo Eu entendi o segredo do pagode É só ser negativo Eu entendi demais Tu ia ser Gostei Eu tô gostando Eu tô gostando Não me ilude não, site Não me ilude não, Skin Club Ó Cara Nossa, coisa linda Eu vou chegar aqui então, olha Cadê, mano? Cadê o pagodão? O pagodão vai rolar com dois Nossa, mil doletas, mano O que que vem de uma caixa de mil dólares? Vamos só ver aqui, mano Caraca, mano Pode vir um M4 Hall Dragon Lore Loser Dragon Lore é malada, filho No Caraca, filho Vamos chegar aqui, ó Vamos abrir aqui Não, tem até caixas normais Cara, eu nunca abri uma caixa normal Deixa eu ver Tem a operação brava Vamos ver o weapon A caixa normal Costuma ver esses itens, né? Então vamos ver o que que vem no pagode De uma caixinha normal É caixa normal mesmo? Não sei Vamos ver Cara, pode vir bastante coisa É interessante ver Porque Aí você entende o sapo Mano, não tô botando fé não, mano E aí, velho? Tô com sorte? Tô dando? Eu tô fazendo Eu lá vi a coisa mais cara da caixa É a primeira vez que eu pego A coisa mais cara da caixa Como? Zé Eu tô com sorte Eu não posso gritar Porque tá de madrugada aqui Mano, a vez é maluca Tá daqui é naipe Que isso, cara? Tô cagando tudo Beleza, tá tranquilo Tá suave no pagodinho, mano Vamos procurar Caraca, mano Aqui, ó Esporte 2013 Uma caixa bem antiga Não, se vier uma up boom, mano Eu paro aqui Eu paro Sério Eu tenho dinheiro pra caramba Pra gastar aqui na canaipa, Zé Não, se vier uma up boom Eu paro Ai, dá bem E ela passou perto, tá? Ela chegou com quase dois pés Eu com um pezinho e meio Na porta Beleza Tá tranquilo O que é que eu vou fazer aqui, rapaziada? Vamos procurar uma caixinha legal Caixinha legal aqui Cara César winner Mas tá negativo Winner não Deu honor de one Beleza Cara, eu tô pensando em lançar a braba aqui O que é que pega? Mano, deixa eu ver Aqui, ó Butterfly Knives Deixa eu ver Só vem Butterfly? Não vem Butterfly Tá 100 dólares Eu vou lançar uma Naquele pagodinho Toma Sente a pressão, neném Eu acho que aqui vem Bullet Queen, cara Bullet Queen não é caro Mas Factory New Dá pra salvar Nossa Vamos pro Upgrade O site tem Upgrade O Upgrade funciona da seguinte maneira, rapaziada Você consegue aprimorar a sua arma Por exemplo Vou colocar aqui, ó Coloquei aqui 20 doletas Eu quero transformar 20 doletas Em 30 dólares, tá ligado? Aí Coloquei aqui, ó Vou pegar a cartel Selecionando o item Vai ter a porcentagem Daí Se a porcentagem for bem alta assim Tem chance de ganhar Vou colocar aqui mesmo Aqui embaixo Eu posso selecionar Onde eu coloco, ó Vou colocar no início Eu vou colocar tudo Coloca 60% Vamos ver se eu consigo dar duro Ih, rapaziada Não tô dando duro não, hein Ixi Ixi Eu gastei toda a minha sorte Abri no caixa Vou colocar tudo aqui, ó Vou empurrar com firme Pera aí Vou empurrar 30 dólares E transformar em 50, tá ligado? Pra recuperar o prejuízo Mas Headline Eu gosto de Headline Adoro mal pra Headline Não, não tem como cair Vamos colocar no início Não tem como não cair no início não, mano Eu sei que essas frases são bem abençoadas É, não deu certo A esquerda tá vindo forte Beleza Vamos voltar lá Vamos colocar tudo aqui Vamos colocar 140 89 Pra 140 Porcentagem alta Mano Eu quero 60%, ligado? Vou colocar 130 Eu quero 60 Aqui, ó Beleza Essa caixa aqui tá bonita 60% Aqui vai Acho que agora vai, rapaziada Será que dá errado? Deu bom Deu bom Para Ai, isso é o que? Isso, o coração gelou, mano Coração gelou Beleza Deu bom Deu bom O upgradezinho naquele pique Fechou O site conta com missões também Tem as missões E tudo Já completei a maioria delas Você vai fazendo as coisas E você vai ganhando coisas, entendeu? Ganha caixas de graça Já completei a maioria Tem o evento do site O evento é o seguinte, cara Quando você abre caixas Se você ganha moedinhas Ou então quando você faz upgrade Faz muitas coisas Essas moedinhas você pode trocar Eu tenho 400 Eu posso trocar elas No quê, cara? Nessa caixa aqui Factory New 400 moedas 25 dólares Aí eu clico aqui pra abrir, tá ligado? Vou abrir essa caixa Daí Vamos ver o que que vem, mano Uma caixa gratuita Se eu ganhar uma coisa muito cara aqui, moleque Na moral Vou fazer um churrasco Ó Deixa eu ver o pagode Opa Nossa Eu achei que ia vir a Full Ejector, mano Tá bom, tá bom De graça Até remédio E tem as batalhas também As batalhas é interessante, rapaziada Porque você pode batalhar contra outras pessoas Por exemplo O cara que colocou essa batalha aqui Eu posso entrar numa batalha Vamos aderir Eu tô com a grana Vou aderir Beleza Vamos entrar na batalha Vamos ver se eu vou roubar o cara ou não Batalhinha na Kenaipe Deixa eu ver Ganhei Gastei 70 dólares Perdi Tá ligado? Não ganhei Perdi Perdi dia pra caramba Vamos voltar Cara, eu vou criar uma batalha Eu posso criar Vou adicionar uma caixa Adicionei Aqui ó Vou adicionar essa caixa aqui Olha Monster Parody Tá ligado? E eu vou colocar o modo Sharing Mode O Sharing Mode ninguém perde Tá ligado? Os dois ganha Entendeu? Aí eu coloco aqui Criar Eu gosto muito do Sharing Mode E eu posso começar com o bot Porque esse horário aqui deve ter muita gente não Tá ligado? Beleza Olha lá Lucramos papai Lucramos demais Coisa linda Vai dividir o lucro pros dois Naquele pique 40-40 Lucrei Entendeu? Quero emoji rapaziada Coisa linda Você lucra Gostosinho E daí o site é esse Tropa Chega chegando Tem as caixas diárias também Você pode abrir caixas gratuitas Eu tô no nível 70 Vou abrir uma caixa no 70 Porque eu tô brabo Eu tô cabulosaço Ó 70 Vou pegar a faca? Não sei Se eu pegar a faca Eu saio feliz Ah lá Pegamos uma coisa mais cara Dessa vez hein rapaz Está de track ainda 10 doleta De graça Naquele pique Aí é isso tropa Clica no link Deposita lá Pra dar aquela fortalecida No tarebão Fechou? Não esquece de deixar o like do vídeo Se inscrever no canal Pra ajudar o canal A bater 30 mil inscritos E também me segue no Instagram Rapaziada Pra chegar chegando Com dois pés na porta Fechou? Tamo junto E é nóis família